O meu interesse na pós-graduação do Exvoga foi principalmente pela área digital e na criação de conteúdos. Eu gosto bastante da fotografia e vídeo, sempre fiz alguns trabalhos amadores e gostava e espero conseguir poder a trabalhar, ou vir a trabalhar nessa área. Por isso, a pós-graduação, com as várias cadeiras que temos tido, proporcionou-me ferramentas que eu até agora não tinha, desde pequenos truques de como aumentar a notoriedade das nossas publicações, de aumentar a relevância da criação de vídeos e de fotografias, por forma a que se tornem mais propagadas nas redes sociais. O principal interesse na pós-graduação do marketing digital de Exvoga.